E ó, GTA que teve imagens vazadas, hein? Cês viram isso? É, meus amigos, depois de nove anos aí com GTA V, com o desenvolvimento oficial anunciado do GTA VI, finalmente tivemos aí acesso a novidades, né? Não foi da maneira correta, né? Afinal de contas, um hacker roubou aí o código fonte do jogo, mas a gente tem imagens. Cerca de 90 minutos de gameplay e história do jogo caíram na internet. Já deu pra gente ter uma noção do que vem por aí, né? A gente vê um jogo com personagens diferentes e até como a física vai funcionar nas batidas de carro, na hora do personagem nadar na gameplay, por exemplo. Mas isso não foi nada bom, né? Pra Take Two, por exemplo. O valor de mercado da dona da franquia despencou depois do vazamento. O valor da empresa caiu de 510 milhões de dólares, o que dá mais de 2 bilhões de reais. A Rockstar publicou, inclusive, uma nota nas redes sociais, lamentando a forma em que os personagens foram apresentados pro público e promete que o jogo vai, sim, exceder as expectativas. Afinal de contas, é um jogo ali que não tá polido ainda, ainda falta vários acertos de textura, né? Aquilo ali é claramente um alpha, um beta, uma versão ainda interminável do jogo, né? E ó, galerinha, só pra deixar claro, essas imagens, elas não correspondem ao jogo pronto, exatamente o que eu tô falando agora. São de uma sessão aí que os jogadores não têm acesso, tá? E os gráficos são muito simplificados pra serem justamente mais fáceis de editar depois, beleza? GTA VI ainda não tem uma data oficial de lançamento, tá? Mas o hype segue lá no alto. Mais novidades a gente traz pra vocês aqui. Fechado?